Salve, salve galerinha ligada aqui no nosso canal, aqui quem fala com vocês é o Lander e sejam todos muito bem vindos ao canal do Lander Man XD Bom amigos, hoje estou trazendo um jogo aqui exclusivo, que é o lançamento hoje dia 17 de novembro de 2022 É um jogo que foi desenvolvido por brasileiros e a gente está falando aí do jogo 171 Esse jogo aqui que ele tem a proposta de ter imitado muito da essência de GTA e a gente vai testar Tem muita gente reclamando, falando que o jogo é uma porcaria e tudo mais Mas amigos, só de um jogo se passar aqui no Brasil, acho que aqui em São Paulo está tudo dublado E é um jogo estilo GTA, amigos, eu acho que já vale muito o mérito Sem falar também que o jogo até antes de novembro, de 20, 23 de novembro, está custando só R$55,00, amigos Então vale a pena a gente conhecer Então bora jogar aqui 171, tá? Vai deixando teu like, se inscrevendo aqui no canal Eu já comecei o jogo aqui, ó O jogo não traz modo história nem nada, tá? Não começa falando narrativa nenhuma Mas aí começa já assim do nada, tá? Lembrando que esse jogo aqui é uma beta Então a gente na hora de comprar lá, eles especificam bem que é uma beta que a gente está comprando Espero também que seja capturada aí com qualidade para vocês aí do outro lado, tá bom? Então tá aí amigos, estou na rua, já comecei aqui nessa rua vagando por aqui, ó A gente vai mostrar detalhes para vocês, tá? Tem um garizinho aqui já varrendo na rua Interessante aqui mostrar para vocês, tem um garizinho varrendo na rua O jogo estava de dia, mas já não está mais, tá? Já está começando a escurecer Então está aí, ó, os carrinhos passando na rua, parece que é um Fiat 147 Com certeza parece que o jogo é ambientado aí, né? Em São Paulo Ambiente dele em São Paulo Tem uma Kombosa aqui, tem um aqui, ó, deixa eu ver Vamos ver o detalhe dos veículos, ó Temos aqui, acho que é um Fiat Punt Parece um Punt, né? Ou um estilo, sei lá Tem aqui, ó, um Ford Kazinho, parece, né? Deixa eu ver, deixa eu virar aqui Nossa, a câmera está virando muito lento Sei lá, uma mistura de spin com um Ford Ka Tem um carrinho antigo aqui, tipo um Chevette Tiozão limpando aqui, um garizão Tem uma Kombosa por aqui Vamos analisar bem o jogo aqui, amigos Parece que a gente vai se divertir com isso aqui, cara Tem uma, ó, parecendo uma Hilux indo embora ali, ó Temos duas motos ali também parada O jogo por se tratar de beta, amigos A gente espera que vai ter muitos erros, né? Vai ter muitas coisas ali que vai ser zoado e tal Ó, temos uma motinha aqui Parece que é uma Titã, né? Dessas novinhas Também temos aqui uma Teneré, cara Dá uma latinha aqui, ó XTZ Lander Teneré, cara Cara, estou querendo roubar essa Teneré, velho Vou roubar ela, velho Urra Deixa eu ver aqui, ó Como que faz para roubar Roubei, hein? Mano, está bonito, hein? Malandro, está bonito o veículo, velho Nossa, não sei se eu vou conseguir alterar aqui a câmera, cara A câmera do veículo Cara, está bonita, cara Isso é louco Dá para fazer um grauzinho? Bom, não fiz grau, não Bom, roubamos uma Tenerézinha ali, amigos Ó, vamos dar uma visitada aqui nos bairros, né? O jogo está rodando o meu PC tudo no alto Não sei quão bem que é otimizado esse jogo, tá? Ó, cheguei em umas ruas de terra Ali na frente tem um... Temos aí um... Tipo um golzinho Sei lá, parece um golzeira Tá nóis, o cara vai passar a opção de mim Tem uma estrada aqui na frente Essa primeira gameplay, amigos Eu quero mostrar para vocês só detalhes, tá? Tem como a gente criar ruaça com os NPCs também Tirar uma onda aí com os NPCs, tá? Deixa eu parar a motinha aqui Deixa eu ver se eu consigo tirar uma onda ali com o NPC É que eu fiz essa configuração, amigo Eita, nóis! É, mina, você está louca, mano? Olha lá, ele falou que merda Deixa eu ver se dá para a gente trocar ideia com esse cara aqui Olha, olha Cumprimentar ou então ofender Deixa eu cumprimentar ele aqui Vamos lá Bom, vou ofender agora Acho que ele vai vir para cima, hein? Que brisa, mano Só fica nessas duas palavras, amigos Não esperem mais coisas Deixa eu ver aqui com o NPC, vamos ver Tá fedendo, cara? Sabe com quem está mexendo, mano? Quem é esse palhaço aí? Eita porra Ah, correu, né, cuzão? Chega aí, cuzão Correu, né? Ai, cara É o cara correndo, mano Cara, parece que você está com dor de barriga, velho Ai, meu Deus Ele esbarrou no outro, mano O outro falou que você está louco Vem cá, mano Eu vou te dar umas porradinhas, vai Não, deixa o cara ir embora Vamos mexer com o cara, não Ai, caraca Vamos ver se ele fala outra coisa Qual que é, tio? Tá com essa ideia errada aí, hein, mano Oi? Sabe com quem está mexendo, mano? Vamos meter uma porradinha nele Vamos ver aqui É qual que é a tua? Aqui, ó Qual que é a tua aí, ó É, aí, ó Ficar na porrada agora, mano Tá nóis Eita Ai, caralho Cara, eu fui me... Mexi com o cara errado, mano Caralho, corre Vou correr, mano Mexi com o cara errado O cara... Ixi, o cara está vindo atrás, mano Olha as casas, galera Olha que da hora as casas, mano Muito... Lembra muito do São Paulo mesmo, cara Ah, tem uma arma ali no chão, parece, ó Uma arma ou uma loja para comprar arma Ah, mano Eu não vou emprestar Vou pegar esse garizinho ali, hein, fi Desculpa aí, velho É, meter bala agora, hein Tem uma loja de arma ali, galera Mano, olha a rua, velho Vou dar um ligue nos detalhes das ruas, cara É muito brasileiro isso aqui, velho Olha, ó Vamos ver a tabela aqui Bateria de carro É, general É, setecentos e noventa e nove reais Eita, peste Bateria cara da peste Painel de caixa de relês De fuzil Trezentos e nove Kit de trava elétrica Ó, eitenta e nove e noventa Barato, hein Vela de ignição também está super barata Quarenta e cinco e sessenta Bom, aqui está falando que tem um lugarzinho aqui para comprar arma Deixa eu ver aqui Ah, acho que vai estar fechado, hein, mano Deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó Eu acho que é aqui, ó O que é isso aqui? É uma viela? É uma boca? O que é isso, mano? Ah, eita, nóis É uma boca mesmo Essa ideia é malandro É uma boca, mano Olha lá, essa ideia Amigos, eu estou baixando aí para apertar o teclado aqui do meu PC, cara Porque Vamos lá, vamos abrir a lojinha, né Ó, a pistola, eita, nóis A pistola está cara, hein, mano Vamos escolher aqui a pistola, então Aí, você não viu nada e não sabe de nada Agora eu quero ver É, você não viu nada e não sabe de nada Então, dá meu Dá uma desconta aí que eu vou cair fora, parça Cara, que brisa, mano Vamos ver aquele gari fogadão lá que levou uma comigo Vamos ver se ele está lá ainda Vai cair na bala agora, parceiro Vai sangrar na rua 10 Cara, na verdade, não é gari não, parça Eita, nóis, o cara loucão ali, mano Bateu nos bagulhos tudo Cadê o garizinho aqui? E aí, garizinho, vamos ver se ele vai levar uma com nós Ó, o Monza, velho Parece um, sei lá Parece um Voyage, né É, agora nós está Nós está armado, cadê? Cara, que brisa, cara Que brisa, que brisa Muito engraçado isso aqui, velho Ó, tem um maluco ali, mano Vamos ver se a gente mirar pra ele o que acontece Parece durão, né Mano, o Zomi está ali, velho Mano, os coxinhas estão ali, velho Mano, os caras estão ali, velho Mano Eu tentando assaltar o cara aqui e os mano ali Meu, você está louco Eu vou trocar tiro com a polícia, velho Ixi, está vindo uma mina ali, velho Vamos ver as ideias As ideias da mina andando, velho Deixa eu mirar pra ela Pra ver se as coxinhas vêm, mano Mano, vou mirar no coxinha, velho Vem pra cima, vem Eu vou chegar mais perto Eu vou mirar no coxinha, velho Se eu passar com a arma ali no coxinha Será que ele vem pra cima? Ah, mano, a mina bugou tudo, velho Olha lá as ideias, velho Mano, tem três aqui, velho Que isso, mano Ali é o quartel da polícia, mano Você é louco Ah, mano, é só pra gente testar, tá Pro bem da ciência Vou meter uma bala aqui e vou sair vazado Ah, nós Vai, vai, negão Mano, corre Tá nóis, mano Agora o tanto de polícia que tem atrás, velho Corre E a mina correndo na frente Cara, meti o sapeco no polícia, mano Você viu? Jesus Tô escapando, galera Meu Deus do céu Cara, você é louco, velho Você viu que brisa, mano Então tá aí, amigos Pegar um carro aqui pra gente ver agora, amigos Deixa eu ver esse aqui, ó Ah, eu tentei entrar na frente dele Bom, amigos, vocês viram que o jogo é um beta, né Se fosse no GTA, se atirasse num policial daquele jeito ali Você ia ser punido com certeza Os caras iam vir pra cima de você com certeza E você ia perder o game, né Você viu que como é um jogo beta A polícia não teve muito efeito, né Cheguei lá, sapequei Saí correndo aí, ó Os caras não vêm nem atrás Se fosse no GTA, meus amigos Já era Isso aqui parece que é loja de moto Sei lá que de acho que é isso Deixa eu ver aqui Deixa eu abrir o menu aqui, amigos Pra ver se dá pra ver o mapa Objetivo Deixa eu ver aqui o mapa Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Tá aí, ó O mapinha do game É, o mapa é bem pequenininho, viu, amigos Bem pequeno mesmo Já era de se esperar, né Porque o jogo, ele só tem Não tem nem 17 GB Então já era de se esperar Então o cara parado aqui Eu não sei que fita que é essa Deixa eu dar uma olhadinha aqui O cara tá com um pacote aqui, mano Interagir, remuneração de trabalho Mano, é É um pacote O cara quer que entregue um pacote Eu vou tentar roubar, mano Vamos ver Vai, tiozão Passa o bagulho aí, ó Sai fora Sai fora Vou te matar Bom, vazou Deixa eu ver se dá pra pegar o pacote aqui Dá pra pegar As polícias, as polícias Ixi, mano Agora as polícias Veio fedendo, hein Agora as polícias Vem em peso, hein, amigos Pega a fusqueta Pega a fusqueta Vaza Sai vazado Vai, vai, vai Vaza, vaza Aí Passei por cima da mina, velho Peguei a fusqueta Brindada aqui, mano Passei por cima da PM ali, velho Você é louco Nossa, a fusqueta Eu vou ter que trocar de carro, mano Fusqueta tá fumaçando Tentar dar um perdido aqui, mano Peguei esse bagaceiro aqui Vamos ver É uma combosa Combosa feia pra caramba Vai, entra aí Entra, parceiro Entra, parceiro Peguei a combosa aqui Isso aí Não vê, né Vou pegar essa moto aqui, mano Tem um andarilho ali no chão, cara E a polícia tá atrás, mano Ó lá A polícia dessa vez Não deixou quieto, não Toma Troca de tiro com a polícia Ah, mano Cai Fui Já era Tá vendo, mano Isso aí, ó Polícia aí, ó Foi pra vala Vai, vagabundo Vou checar a polícia aí de São Paulo PM aí Muito respeito pra vocês Vocês merecem Então é isso aí, amigos Espero que vocês tenham gostado Depois, se quiser Umas novas gameplays A gente traz mais aí Com muita satisfação Lembrando que o jogo Tá disponível na Steam, tá Acho que até o dia 23 aí Vai permanecer esse preço De 53 reais Mas é claro De repente aí Com decorrer do sucesso Desse game É um jogo que é pré, né É uma alfa Então não é nada Muito grande É uma alfa Você já sabe, né Então Continuando aqui Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó Começamos do zero Aqui sem nada Ó Já começamos com a motinha Aqui do lado Parece que é uma Essa aqui me lembra muito A XRE Ó Começou já com a XRE Zinha aqui, ó Bom, as mecânicas Bom, as mecânicas, amigos Lembra muito GTA, tá Lembra muito GTA mesmo Até que tão Tão boas as mecânicas aí Pra você pilotar os veículos Tá, não tá ruim não Mas é claro O jogo tá Não tem muito conteúdo Por enquanto Vamos ver o que vai dar Com esse game aí, tá É isso aí Não der mais Eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais gameplays, tá Deixa o like Se inscreve Eu acho que eu não tô mais Com a minha quadrada aqui Deixa eu ver se ainda tô com ela Bom, tô com ela sim, viu Tô com ela Carreguei aqui, ó Já era? Ó Quando a gente mata o inimigo Libera dinheiro Deixa eu ver Qual é que é aqui Cara, tá muito bem Ambientalizado, tá Realmente parece Que é o Brasil O cara falou ali Ele tá armado? Tô Lógico que eu tô armado Realmente parece Os bairros Ó Mais uma motoquinha aqui, ó Isso aqui é uma titãzinha Largada aí Perdeu Já era Vamos que vamos Tá uma mina ali no celular, amigos Vamos ver se a gente consegue Escutar o que ela tá falando Vamos ver ali, ó Não vou nem apontar pra ela Só pra escutar Ver se ela tá falando alguma coisa Eu peguei uma falando No celular Muito engraçado, velho Olha as ideias da mina Vou apontar pra ela Que vamos ver Qual é que é Já nem viu, mano Vou dar um tiro aqui Só pra ela se ligar Ai caraca E show Tá correndo aqui, mano Uma doida, velho Pessoal todo desesperado na rua Deu um tiro E show um ninho aqui, velho Vou pegar esse ninho Pra gente ver Ó o ninho aí, ó Bom, é isso aí, amigos Vou ficando por aqui Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho, tá? Se quiserem mais gameplays aí Pra gente trazer conteúdo pra vocês Com certeza vai ser Uma gameplay bem engraçada Porque o jogo tá aqui em pré Tá em pré Então você vai ver Muita coisa louca aqui Ó, acabou de aparecer A mensagem ali Que eu tô indo muito longe Aí o jogo vai ser carregado, né? Então não dá pra sair Nas mediações do mapa A gente não sabe Se eles vão crescer Esse mapa aí Mas é isso aí Um abração a todos Landerman Até a próxima gameplay Tamo sempre juntos Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho